Aí, pronto, você pegava o violão, recebeu o convite pra uma banda chamada de Boa de Maré, né? E nessa época, ainda era o Josimar, né? Não era o João. Seu nome não é João. Eu nem me lembro como tava a sua carteira quando eu acidei. Peraí, João. Como é seu nome, João? Josimar dos Anjos. Josimar dos Anjos. Nada contra, mas... Então, Josimar dos Anjos... Eu não me lembro na hora que eu assinei. É, Josimar dos Anjos. Nessa época, fazer Boa de Maré era isso. Ah, com vocês, Josimar dos Anjos. E aí entrava, né?